O patrão depois disso. Lá você vem trabalhar amanhã, né? Bravo. Imagina os pais das crianças que morreram aí. Ah, seu filho brigou com o Lorde das Trevas e morreu. Tamo junto. Mas a matrícula vai vencer dia 30, hein? É nóis. Esse burn dá não, mano. Que isso é o nome, mano? Pô, o asiático é a melhor coisa que existe. O Japinha é tudo de bom, né, mano? All around the globe, try to say your soul. Você é preto. Do nada, vida. É o instinto. Corre. Corre, vida. Corre. Espero que seja mesmo isso aí, hein, cara? Quando você nasceu, você já era gordo? Sim. Desse tamanho, dessa despesa. Aqui cheira a suor de homem. Oi, eu amo isso. Não é, Dalhand? Você leva sem vergonhice a um patamar que chega a ser revigorante. Elina, Liz, não estamos aqui para procurar homens. Eu sei muito bem. Estamos procurando pela família do Ponto. Gente, o que essa doida vai fazer se acabar engravidando? A Calista é uma vagabunda e ainda fica cornando o coitado do Alasta. Calista, por que você não vem aqui e chupa o meu pau? Essa Calista tem um com mais arombado do que do Carlinhos. Calista é vácuo e do grupo. Calista, você pode se matar, ninguém liga para tu. Ela tinha 14 e eu 17. Calista é uma vagabunda e ainda fica cornando o coitado do Alasta. Calista, por que você não vem aqui e chupa o meu pau? Essa Calista tem um com mais arombado do que do Carlinhos. Como é que faz essa porra, velho? Calista, você pode se matar, ninguém liga para tu. Ela tinha 14 e eu 17. Como é que faz essa porra, mano? Olha que raba. O cara quase não cabe na camisa. Ele joga na mulher como se a mulher fosse a lata de lixo, velho. Filha da puta. Que coiência, hein, menino? Caralho, que medonho, mano. Esse aqui virou o grupo do Renan, meu nome. Cara, isso aqui é o que um gato faria, tá ligado? Tipo, o gato ia ficar ali, olhar para o bagulho e falar... Foda-se. 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 Quem não queria essa placa de vídeo, menino? Vai se foder, rapaz. Foda-se. Os melhores áudios do Ronaldinho. Foda-se que comiu a buceta da tua mãe, roubou o cu do teu pai e teu filho da puta. Vai se foder, rapaz. Papo reto. Ou para, o banimento vai acontecer. Não tem exceção pra ninguém. Esse é o papo. Tá beleza, mano? Tá beleza. Tamo junto. Feliz aniversário, meu amor. Espere que você esteja muito feliz. Que pena, amor. Não posso fazer o que eu sempre quis. Queria estar contigo, meu amor. Passar de noite e te levar pra jantar. Pô, brabo. Ronaldo e os Barcelos. Bota aí que vocês vão ver. Brabo. Gustavo Pai, muita felicidade. Tamo junto, irmão. Ah, ele mandou isso pra um homem. Ah, porra. Hoje é dia das crianças. Nada mais justo que ter um rodízio de criança. Que isso? Qual é, Fabinho? Que isso, cara? Logo, ele vai pra fora. Toma, 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 toma. Que isso, hein, bombeiro? Tô apagando fogo hoje. Lá, vagou. Lá, que era pra fora. Velho, anda no cu. Caralho. Tô ligando pro Renan quando ganha muito doente. Eu parei com isso. O pessoal ficava enchendo o saco dele, mano. O que é pra tu? É meu, otário. Olha pra cá. Olha o meu donate, seu merda. Olha aqui, ó. Cem reais. Podre. E aí, mano. Helicóptero, helicóptero. Paracóptero, paracóptero. Aí, Renan, se liga. Se liga, meu nobre. Aqui, aqui. Cemzinho. Olha só, moleque. Caralho, cem reais, mané. Quer pra tu? Quer pra tu, Renan? Toma aí, meu nobre. Olha que legal. Renan, pss. Olha pra cá, moleque. Olha que donate dinheiro tu não tem, moleque. Faça tua academia, otário. Coé, meu nobre. Coé, meu nobre. Coé, Renan. E aí, meu nobre. Coé, meu nobre. Coé, meu nobre. Tranquilidade, meu nobre. Pô, tá namorando, né? Quer namorar? É nóis, tamo junto, meu nobre. Namora também. Aí, Renan, vai pro Júnior. É tua namorada? É tua namorada? É a nossa agora. Coé, coé. É pra rir, hein, chat? É pra rir. É pra rir.